Ela tomou uma picada do maribundo, vagabundo, maribundo Virou a maribunda Aquela novinha ali no peitão Pergunta pra ela, sabe o que? Se ela tá resfriada Tá com o peito cheio Pense no umbigo A novinha rosa Brinco na orelha A novinha rosa Ela faz sobrancelha Ela faz arronha E tem uma cereja Tatuada na bunda Carreia até a cintura A novinha rosa Marquinha de praia A novinha rosa Planet Girl e Melissa A novinha rosa Vitória Secret A novinha rosa Não sei se é maribunda Ou se é Tana Jura O short é quem colheu Ou cresceu tua bunda Olha que mina maluca Olha que mina maluca Ufa ufa hein Toma 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 maluca Toma Toma maluca Toma Toma maluca Ufa ufa Que bunda Toma Toma maluca Toma Toma maluca Toma 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 maluca Toma Toma maluca Ufa ufa que bunda Toma maluca Toma maluca Toma maluca Toma bom bom Que faz Tom Tom Tum Tum, 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 tum.. Vem sarrando um por um Tum, tum, tum Vem sarrando um por um Tum, tum, tum Vem sarrando um por um Tum, tum, tum Vem sarrando com bumbum Epsila, nova beth, hey Agora é diariamente, mas hoje eu tô diferente Maestro B tá presente Olha que mina maluca Olha que mina maluca Ufa, ufa, hein Toma, toma, toma Toma, maluca Toma, toma, maluca Toma, toma, maluca Ufa, ufa, que bunda Toma, toma, maluca Toma, toma, maluca Toma, toma, maluca Toma, toma, maluca Ufa, 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 que bunda Mas meu parceiro lá, não sei responder a pergunta Como é que cria a vida só de essa bunda? Toma, toma, toma Toma, 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 maluca Toma, 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 maluca Toma, 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 maluca Vem sarrando com bumbum Vem sarrando com bumbum